Vamos praticar um pouco as propriedades das potências em situações em que temos expoentes inteiros. Então vamos pensar sobre quanto será 4 elevado a menos 3 vezes 4 elevado a 5. E aconselho-vos a pararem o vídeo e a tentarem resolver isto sozinhos. Existem algumas formas de fazer isto. Reparem, estou a multiplicar duas coisas que têm a mesma base. Então isto será a mesma base, 4, e depois adiciono-se expoentes, 4 elevado a menos 3 mais 5, que é igual a 4 elevado a 2. E isto é apenas uma propriedade direta das potências, mas também podem pensar sobre a razão de tudo isto fazer sentido. 4 elevado a menos 3, isto é, 1 sobre 4 elevado a 3, ou podemos ver isto como 1 sobre 4 vezes 4 vezes 4. E depois 4 elevado a 5 é o mesmo que 5 4 multiplicados entre si. 4 vezes 4, vezes 4, vezes 4, vezes 4. E reparem, quando multiplicamos isto, vamos ter 5 4s no numerador e 3 4s no denominador. E então 3 destes no denominador vão cancelar com 3 destes no numerador. E vamos ficar com 5 menos 3, ou menos 3 mais 5, 4. E este 4 vezes 4 é a mesma coisa que 4 ao quadrado. Agora vamos fazer um exercício com variáveis. Suponhamos que temos a elevado a menos 4 vezes a elevado a, digamos, a ao quadrado. Quanto é que isto será? Bom, mais uma vez temos a mesma base, neste caso a, e como estamos a multiplicar, podemos apenas adicionar os expoentes. Será a elevado a menos 4 mais 2. O que é igual a a elevado a menos 2. E mais uma vez, deverá fazer sentido. Isto aqui é 1 sobre a vezes a vezes a vezes a. E depois isto é vezes a vezes a. Então isto cancela com aquilo. Isto cancela com aquilo. E ainda ficamos com 1 sobre a vezes a. Que é a mesma coisa que a elevado a menos 2. Agora vamos fazer alguns concoscientes. Então, e se eu vos perguntasse quanto é 12 elevado a menos 7? A dividir por 12 elevado a menos 5. Bom, quando estamos a dividir, subtraímos os expoentes, se tivermos a mesma base. Portanto, isto será igual a 12 elevado a menos 7, menos menos 5. Estamos a subtrair os expoentes. Então, isto será igual a 12 elevado a... Subtrair um negativo é a mesma coisa que adicionar um positivo. 12 elevado a menos 2. E mais uma vez, apenas temos que pensar porquê que isto faz sentido. Bom, podemos escrever isto como 12 elevado a menos 7 dividido por 12 elevado a menos 5. Que é a mesma coisa que 12 elevado a menos 7 vezes 12 elevado a 5. Se usássemos o inverso... Se usássemos o inverso deste aqui, iríamos fazer o expoente positivo. E depois iríamos obter exatamente o que estivemos a fazer nos exemplos anteriores com os produtos. Vamos fazer mais um exercício com variáveis. Digamos que temos x elevado a menos 20. A dividir por x elevado a 5. Mais uma vez, temos um quociente de duas potências com a mesma base. Então, isto será x elevado a menos 20, menos 5. Porque temos este aqui no denominador. O que será igual a x elevado a menos 25. E mais uma vez, podemos ver a nossa expressão original como x elevado a menos 20. E tendo um x elevado a 5 no denominador, dividir por x elevado a 5 é a mesma coisa que multiplicar por x elevado a menos 5. Então, aqui adicionamos os expoentes e mais uma vez, obtemos x elevado a menos 25. Então, aqui adicionamos o x elevado a menos 25. Então, aqui adicionamos o x elevado a menos 25. Então, aqui adicionamos o x elevado a menos 25. Então, aqui adicionamos o x elevado a menos 25. Então, aqui adicionamos o x elevado a menos 25. Então, aqui adicionamos o x elevado a menos 25. O que é isso?